Olá meninos, olá meninas, mais um vídeo do Limassi do Biá, tão vendo ali o BMW, 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 passou por mim filando Zé Ruela. X4, e veio, tchau BM, ficou no trânsito, de brinde o que a gente tem? Mv Augusta, só pela porra, ai que legal velho, é difícil ver Mv Augusta por aqui, tô mal, cara. Cadê você MV? Sumiu!